Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2019, brothers, rumo ao estrelato! Bom, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, rapaziada, por favor, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, meus brothers. Correto? Então vamos que vamos aí no Rumo ao Estrelato com dois jogos e, mano, vou mudar a minha característica aqui. O meu visu, eu vou cortar careca, velho, não é careca, é meio raspado, eu vou cortar o meu bagulho e vai ficar careca, mano, tá entendendo? Eu nunca fiz isso, é uma novidade aí, mano, vamos ver se dá sorte, aí vamos ver até aquela, mano, é bom ficar na estileira, rapaz. Olha lá, olha lá, vamos lá, tá parecendo o Ronaldo, velho, vamos ver se o futebol vai parecer o mesmo também, né? Troca de chuteira, vou meter uma da Nike, mano, meter aquela da Nike pra ficar monstro o bagulho, tá entendendo? Olha aí, maravilha, vamos aí, cara, estamos perseguindo a Juventus, é, provavelmente vai ser muito difícil a gente ser campeão do Campeonato Italiano, mas vamos jogar aí, estamos com uma boa média de gols aí, vamos jogar, tudo é possível e também tem Champions League, vamos! Olha aí, vamos para o jogo, rola a pelota, vamos que vamos, meus brothers! E também vou responder algumas dúvidas que me mandaram durante a semana, correto? E olha ali, mano, que beleza, vamos que vamos! Meu Instagram aí tá na descrição, meus brothers! Correto, vamos que vamos, velho, e se eu for para a final da Champions League, ela será transmitida terça-feira às 19h, mas tem que passar primeiro, velho, vamos ver o que acontece aí. Vai, 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 molecote, não, tira essa bola, ai, tomamos um gol! Que trágico, velho, tomamos um gol, não é possível! Ai, 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 que trágico! Bom, vamos virar uma dúvida enquanto isso, vai da Carol Taveira. Como fazer as jogadas darem certo com o overal baixo? Bom, é uma pergunta interessante. Na verdade, olha aí, peraí, o lance, olha ali, vai dar um gol! Ah, tirou! Bom, na verdade, é questão de paciência mesmo, o começo é muito difícil, cara! É muito difícil você fazer o time jogar, essas coisas são muito difíceis! Olha lá, ah! Ai, molecote Devolve bola Nossa, chuta no gol Gol, 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 gol Milão Ufa, agora é esperar Os caras Tomarem outro gol, porque a gente só assim Tomei a bola, agora ele vai chegar Tocar a pelota Lá vai pra cima Vamos pra cima, dominei de frente Olha ali, Guilherme, olha lá Ronaldo, fã, tá muito parecido com o Ronaldo E tá lá Na rede Olha lá, comemoração nova também Hang loose Vamos que vamos Virada do Milan Aí sim Boa, molecote Vamos Milan, vamos que vamos Lá vem Ah, mano, os caras Esse carrinho aí, cara Atrapalha o jogo Eu já me machuquei tanto Já era pra mim estar batido 100 de overall Estou com 97 ou 98 Alguma coisinha É um overall bom Mas é pra estar sem já Se não tivesse essas contusões Bom, vamos ler uma dúvida aí Quando acabar o jogo Pelo amor de Deus Não vai me tomar o empate, velho Vai, vai Acabou, ganhamos Ufa, ganhamos 2 a 1 Vamos ler uma dúvida Vai do José Kaique Lins Com quantos anos meu jogador deve aposentar? José, parça O jogador, ele aposenta automaticamente quando você completa 37 anos É automático, não tem como você escolher Infelizmente, tinha isso, mas tiraram Olha só Champions League E a primeira partida Foi 2 a 2 Na casa do PSV Agora Temos que ganhar aí Esse jogo Olha esse mosaico Semifinal da Champions League Se eu não me engano Tá o Manchester City E o Bayern Leverkusen Não tá chave Vamos Que vamos O empate é nosso O empate 1 a 1 Ou 0 a 0 É nosso 2 a 2 É pênaltis Mas vamos Pra cima deles, cara Temos tudo Pra ir pra final Que é um milagre Divino Ai, meu Deus do céu Tome a bola Toca, moleque Vamos Curtei pra dentro Pra fazer Cadê tem ninguém Putz, eu devia ter dado triângulo Que é um milagre Divino Com esse time aqui Ele é limitado, rapaz Ex-campeão Na contenção O que é um milagre Miguel West Que seja Molecote Sobe mais Meu zaga Não deixa eu sozinho Não, papai É, meu Por isso a importância Irmãos Do efeito lá Do treino Da cabeçada Certo? Olha aí que beleza Milan Milan Vamos Vamos pra cima dos caras É um milagre Levar esse time Pra final de Champions League Vamos Curtei pra dentro Cadê meu time? Curtei Ô, Juiz Mano, ele não deu falta Ah, toma também Comigo é assim Entendeu? O cara veio de graça Tomou Dá licença Você vê como é injusto O cara me dá um carrinho O Juiz Não dá nada Aí eu vou Dar um carrinho Nele e dar amarelo Se lascar mesmo Ah, vai Passa se fala Tô nem aí também Não ligo muito não Olha só Lá veio o Milan Meu Deus do céu Mano, mais um gol Eu mato a classificação Na certa Que eu mato a classificação Ai, velho É muito É muito Muito difícil, cara Você faz um a zero Dois a zero Os caras tomam um gol Atrás do outro É inacreditável, velho Eu já tô até esperando O gol dos caras Já estou esperando O gol dos caras É inacreditável, velho Ô, timinho, velho Tô falando Você que é milagre Chegar na final de Champions Tô com a oportunidade Lá vem, moleque Taca de volta Na batida Ai, meu Deus do céu Bom, bom Que no escanteio Alguém não vai estar perigoso Nós está perigoso Nos escanteios Parceiros Vamos que vamos Vai, vai Joga aqui, molecote Joga aqui Não Escanteio curto Não, velho Mano, esse bagulho De escanteio curto É uma Nutella Desgramada, velho Para com isso aí, velho Olha lá Ah, meu Deus do céu O trágico Rapaz, eu achei que ele ia chegar inteiro na jogada Escanteio 1x0 Mano, eles têm que virar o jogo, cara Eu tô bem tranquilo Apesar da zaga ser louca Olha aí, cruzamento Subir de novo De cabeça Gol Gol, 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 gol Estamos na final da Champions League Estamos na final da Champions League Brothers, está confirmado Amanhã, 19 horas Champions League ao vivo Final da Champions League Estamos, conseguimos chegar na final Não se esqueçam, irmãos Falam para os seus parças Se programem aí, meus brothers Que amanhã, às 19, Champions League ao vivo no canal Vamos que vamos Mano, eu não sei como que a gente conseguiu classificar Eu não sei o que aconteceu Passou do Liverpool, do Lyon Aí pegou o PSV Tudo bem que a chave deu uma ajudada Mas mesmo assim, cara Aquela classificação contra o Liverpool Que é o episódio passado Foi incrível E agora conseguimos Depois desse golaço Mano, eu subi no último andar Ufa, 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 velho Tamo, mano, eu não estou acreditando Tamo na final da Champions O problema é os outros times Eu não lembro se era o Bayern Leverkusen Eu sei que era o City Tamo na final da Champions League Que vamos, que vamos É o Minas aí ou não? Não sei Bom, estamos Conseguimos objetivos concluídos Quer dizer, objetivos Não, objetivos só O campeonato italiano Está muito fora de alcance Não vai dar Certo, mas Sobrou a Champions League Copa da Itália também Fomos eliminados Quando eu machuquei Mas, velho Vamos que vamos aí Ver o nosso adversário De amanhã Meus brothers E já para engatilhar Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu like O adversário vai ser O Manchester City Falou Tchau